E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar sobre mais uma dúvida que surgiu no nosso Instagram, que é Tenho mais de uma conta, como que eu faço pra performar em todas essas contas nos Marketplace? Independente de qual, né? B2W, Magazine Luiza, Mercado Livre, mas como que você faz pra performar em todas? Existe uma maneira pra performar em todas as contas ao mesmo tempo? Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada, tá certo? Se inscreve no canal, se você estiver no Instagram, segue o nosso perfil pra você ficar por dentro de tudo que está rolando. Lembra de ativar o sininho lá no YouTube, senão os caras não avisam nada que acontece, tá bom? Agora vamos ao conteúdo efetivamente. É possível performar mais de uma conta? Sim, tá? O que eu acho que são requisitos básicos e que muitas pessoas erram? Normalmente elas têm contas desproporcionais, então elas saem abrindo várias contas, saem colocando CNPJs em vários Marketplace, sem ter uma integração, sem ter uma integração de estoque, sem ter uma integração efetiva com o sistema, sem estar pronto pra ter todos os anúncios iguais em todas as contas. Esse é o primeiro erro. Normalmente, se você tem esse problema, já pode visualizar. A primeira coisa que eu faço é abrir todas as contas da pessoa e verificar se a quantidade de anúncios premium e clássico elas são iguais em todas as contas. Raramente isso é igual. Por quê? Porque quando surge uma pergunta numa conta, normalmente um pedido de um anúncio, alguma coisa, ele é criado pra aquela conta. Às vezes a integração que foi feita pra mandar pros outros Marketplaces, ela dá erro em alguns anúncios pra uma outra conta e ele não é corrigido. Então, eu não acredito que a gente tenha, que desde o zero já ter várias contas. Eu acredito que a gente tenha um momento de ter várias contas e normalmente isso acontece quando a gente já fez pelo menos uma base razoável pra você ter efetivamente um bom trabalho em todas as contas. Um outro problema que acontece são as pessoas descuidarem das contas menores, porque efetivamente a conta maior é a que traz o maior faturamento pra aquela empresa, é o que traz a alma daquele negócio que faz você sobreviver e viver. Então, isso também acontece. Você dá muita atenção pra um tipo de conta e não dá atenção pra outra conta que ainda não é tão relevante. E aí, consequentemente, você vai ter uma conta faturando menos. Agora, é importante eu ter mais de uma conta? Quando a gente fala de Marketplace, de Buybox única, como o B2, desculpa, como o Magazine Luiza e Mercado Livre, é muito importante. Até no Mercado Livre acontece ali um rodízio de posição, vai sair um vídeo de semana que vem falando sobre isso. E você consegue suprir. Existe diferença em ter anúncios iguais nas contas? Eu, particularmente, atuo sempre com todos os mesmos produtos, os mesmos anúncios anunciados em todas as contas. E deixo o Marketplace me posicionar, tá? O que acontece, muito curioso, é que a gente tem alguns tipos de anúncios que, às vezes, performam melhor em uma conta e performam menos em outra conta, tá? E isso não é um problema. Então, isso também acontece, tá? Você, efetivamente, não dar a atenção correta àquela conta. Agora, é possível performar de forma igual? Eu acredito que você vai conseguir ter várias contas ali de forma mediana, mas, consequente, automaticamente, você vai ter uma conta que vai performar melhor. Em ambiente de buy box compartilhado, você vai meio que medir isso, né? Se você divide a buy box com você mesmo em vários anúncios, se você subir o preço de um anúncio e deixar o outro menor, consequentemente, você vai vender o menor. E você consegue balancear isso melhor. Agora, em contas, em buy box individuais, isso não é tão simples esse controle, tá certo? Então, o que você tem que ficar esperto e fazer? É normal você ter uma conta que performe melhor, ok? E você tem que cuidar dela. E aí, você vai colocando objetivos para essas contas. É dessa forma que a gente atua nas nossas mentorias. Então, se a pessoa tem mais de uma conta, a gente tem objetivos por conta, tá? E não necessariamente é que todas as contas vendam a mesma coisa, porque eu não sei se a gente vai conseguir fazer esse posicionamento. Mas, será que eu não consigo ter como objetivo que a conta principal venda R$150 mil, a conta secundária chegue efetivamente em R$30 mil, R$40 mil e isso vá se adaptando? Será que você não consegue trabalhar melhor e talvez se frustrar menos dessa forma? Tá? Então, é isso que eu recomendo que você faça, tendo várias contas e que você atue também com objetivos por marketplace. E cada um no seu tempo, tá certo? E o seu resultado vai ser melhor e menos frustrante. Tá bom? Grande abraço!